A oração, na verdade, é aquela disposição interior que me permite ser mudado por Deus. É o contrário. Não sou eu que mudo a Deus com o que eu falo. É Deus que finalmente tem acesso ao meu coração graças ao que eu falo, graças ao que eu rezo. Então, à medida que nós vamos rezando, o Espírito de Deus vai encontrando espaço dentro de nós. E muita gente reza errado, porque espera que Deus escute a sua oração e obedeça o que Ele quer. Deus sempre faz o que é melhor, mas faz do jeito dEle. Na hora dEle. A gente gostaria que Deus fizesse do nosso jeito, na nossa hora. Mas Deus tem a hora certa para agir. E a hora de Deus é a hora melhor. Deus nunca chega atrasado. Quando Deus age, age no momento justo. O que é 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 o que é. O que é o que é o que é o que é o que é. Legenda Adriana Zanotto